No próximo dia 27, sábado, acontece aqui no município de Cacoal, mais precisamente aqui na Igreja Batista Nova Aliança, a primeira festa do milho. Para falar como que vai ocorrer esse evento, a Cláudia Ribeiro. Cláudia, como é que vai funcionar essa festa? Qual a expectativa que vocês têm em relação a essa festa, tendo em vista que é a primeira? Oi pessoal, então, a nossa festa é a primeira festa do milho, é uma festa que nós queremos que entre para o calendário da nossa igreja e nós vamos fazer essa festa agora, sábado agora, dia 27, a partir das sete e meia, aqui no pátio da igreja. Então, a festa do milho é uma festa onde todas as barracas servirão comidas à base de milho. Então, terá barracas com comida salgada, com comida doce e nós teremos também entretenimento para as crianças. Vai ter pescaria, tira ao alvo, pula-pula. Então, é uma festa bem bonita, nós queremos convidar toda a população de Cacoal para vir participar. E também conhecer a Igreja Batista Nova Aliança, será uma festa bem animada e bem saborosa. Quais os principais pratos que serão trazidos para essa festa? Então, nós teremos a barraca de salgado, espetinho completo com creme de milho, teremos canjiquinha de porco, canjiquinha de frango, curau, milho verde, canjiquinha, pamonha, pipoca gourmet e teremos também uma novidade na barraca de bebidas, que é o suco de milho. Então, assim, vai ser uma festa muito gostosa, com um padrão de qualidade excelente. Nós estamos, a igreja toda engajada nisso, porque é uma festa que nós queremos que entre para o calendário da igreja. Nós pretendemos fazer todo ano, então nós contamos com a população de Cacoal para vir prestigiar a primeira festa do milho, sábado agora, dia 27, às 7h30, aqui no pátio da Igreja Nova Aliança. Lembrando que a Igreja Batista Nova Aliança fica aqui na Rua Santos Dumont, pertinho da Escola Carlos Gomes. Wilson, qual o intuito desse evento que vai ser realizado? Pois é, a gente sabe que o Brasil todo vive um momento de crise. Qualquer empresa passa por dificuldade, com a igreja não vai ser diferente, né? E a igreja, por ser um templo grande, muita energia, muita água consumida, manutenção, então tudo isso gera despesa. E a gente viu a necessidade de ter uma nova arrecadação de fundos para a igreja, para poder sanar esses problemas, né? E já era um desejo antigo dos membros da Igreja Nova Aliança, ter uma oportunidade de trazer a sociedade para dentro da Igreja Nova Aliança, fazer com que a sociedade conheça a igreja de dentro, né? E então surgiu a ideia aí da festa do milho. E eu tenho certeza que o público que está em casa, que vir prestigiar a festa do milho, vai poder se deliciar com pratos típicos deliciosos e curtir uma festa bem bacana.